Há várias operações que nós podemos fazer com vetores. A primeira, e talvez a mais natural, é somar vetores. Podemos fazer soma de vetores. E como é que isto se faz? Vamos considerar o caso geral. Vamos supor que nós temos dois vetores. Um primeiro vetor tem coordenadas a1, a2. Estas são as coordenadas do nosso primeiro vetor. E vamos supor que nós queremos somar este vetor com estas coordenadas com um outro vetor de coordenadas b1, b2. A soma destes dois vetores vai ser um terceiro vetor cujas coordenadas vão ser a soma das coordenadas correspondentes destes dois vetores. Ou seja, a primeira coordenada vai ser a1 mais b1 e a segunda coordenada vai ser a2 mais b2. a2 mais b2. Estas aqui vão ser as coordenadas da soma dos dois vetores que têm coordenadas a1, a2 e b1, b2. Reparem que o que fizemos aqui também se pode fazer a mais dimensões. Ou seja, se nós estivermos, por exemplo, a trabalhar no espaço, vamos passar a ter aqui um vetor com três coordenadas, aqui um vetor com três coordenadas, e o resultado vai aparecer, vai ser um vetor com três coordenadas. E podemos, na verdade, generalizar isto para mais dimensões, e vocês vão ver isto mais tarde, talvez só na faculdade, mas podemos fazer isto com um número de qualquer dimensões. Outra coisa que nós podemos também fazer é multiplicar um vetor por um número real. Chama-se isso multiplicar por um escalar. Quando nós estamos a trabalhar aqui no contexto de vetores, muitas vezes nós chamamos os números reais por escalares, por oposição aos vetores. Então, nós podemos multiplicar um vetor por um escalar. Multiplicar um vetor por um escalar. Ou seja, multiplicar por um número real pode ser inteiro ou não. E como é que isto se faz? Bem, vamos supor que temos aqui um número, e esse número é C, e vamos supor que nós queremos multiplicar esse número por um vetor, um vetor genérico. Vamos supor que tem coordenadas A1, A2. Portanto, queremos multiplicar o número real, C, por um vetor com coordenadas A1, A2. O resultado disso vai também ser um vetor. Vai ser o vetor cujas coordenadas são C vezes A1, e depois a segunda coordenada é C vezes A2. C vezes A1, e depois C vezes A2. Mais uma vez, isto podia-se fazer também com mais coordenadas. Aqui temos, então, o resultado do produto de um escalar, do número, por um certo vetor. Isso vai ser um outro vetor. Este vetor com estas coordenadas vai ter a mesma direção, pode ter o mesmo sentido ou não, dependendo se este número aqui, se o C é um número positivo ou não, e depois tem um comprimento diferente, dependendo aqui do valor do C. E agora que sabemos como somar vetores e como multiplicar um vetor por um escalar, vocês podem se perguntar, mas será que não há uma forma de multiplicar dois vetores? E a resposta é sim, há. Há pelo menos duas formas. Nós vamos aqui ver uma. Vamos ver aquilo que se chama o produto escalar. O produto escalar. Então, vamos supor que nós temos dois vetores, um vetor A e um vetor B, e nós podemos multiplicá-los. E normalmente utiliza-se um pontinho para indicar que estamos a fazer um produto escalar de dois vetores. E como é que isto se faz? De uma forma muito natural. Imaginem que nós tínhamos aqui o vetor A de coordenadas A1, A2, e depois estávamos a fazer o produto escalar com o vetor B de coordenadas B1, B2. Então, isto por definição é o seguinte. Nós vamos multiplicar cada uma das coordenadas aqui pela coordenada correspondente do outro vetor e depois vamos somar tudo. Então, vai ficar A1 vezes B1 mais A2 vezes B2. Aqui não colocamos nada porque vamos supor que subentendemos que está aqui uma multiplicação. Então, este aqui é o resultado. E agora nós podemos perguntar-nos então, o que é que isto é? Será que isto é um vetor? Será que é um número? E a resposta é é claramente um número. Porque reparem que cada uma das coordenadas de cada um destes vetores eram números, eram números reais. Portanto, o que está aqui é o produto deste por este mais o produto deste por este. Portanto, isto é claramente um número real. Portanto, nós vamos dizer que isto aqui é um número real. Ou também podemos dizer, como estamos aqui no contexto de vetores, podemos dizer que isto aqui é um escalar. Mas como isto pode parecer assim muito abstrato, vamos fazer um exemplo concreto. Vamos fazer aqui um exemplo. Um exemplo. Imaginem que nós queríamos calcular o produto escalar do vetor cujas coordenadas são 2, 5 pelo vetor cujas coordenadas são 7, 1. Reparem que às vezes isto aqui, que é o produto escalar que nós aqui definimos e chamamos produto escalar, às vezes também se chama em alguns livros produto interno. também podem ver essa nomenclatura para este tipo de produto. Então, isto aqui vai ser igual a quanto? Reparem, vai ser 2 vezes 7 e 2 vezes 7, já vamos ver, é 14. E depois, somamos isto com 5 vezes 1. Com 5 vezes 1. Isto vai dar 14, mais 5 vezes 1 é 5. Então, isto vai dar 19. este é o valor do produto escalar destes 2 vetores. Vamos ver outro exemplo. Mas desta vez, para verem que isto se pode também fazer com vetores com mais coordenadas, nós vamos fazer um exemplo com 2 vetores do espaço. Então, 2 vetores com 3 coordenadas cada um. Vamos supor que nós queremos fazer o produto interno do vetor que tem coordenadas pelo vetor que tem coordenadas menos 2, 0 e 5. Vamos ver quanto é que dá aqui o produto escalar destes dois vetores. Isto vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 vezes menos 2, 1 vezes menos 2, depois, 2 mais 2 vezes 0, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes 5, mais 3 vezes 5. Isto é igual a quanto? Bem, 1 vezes menos 2 dá menos 2, 2 vezes 0 dá 0, mais 0, mais 3 vezes 5, 3 vezes 5 dá 15. Então, isto vai ser igual a 13. 13 vai ser o produto escalar destes dois vetores. E agora vamos definir um outro conceito. O conceito de comprimento ou norma de um vetor. Vamos supor que nós tínhamos, mais uma vez, um certo vetor A e queríamos calcular o seu comprimento. Então, nós podemos, se conhecermos as coordenadas do vetor A, nós podemos calcular este comprimento. Podemos calculá-lo como sendo A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. Reparem, nós estamos aqui a supor que o vetor A, tal e qual como neste caso, tinha coordenadas A1, A2. E reparem que esta fórmula pode ser escrita para um número qualquer de coordenadas. Nós também podíamos fazer isto para um vetor no espaço. Se tivéssemos um vetor que tivesse coordenadas A1, A2, A3, nós faríamos exatamente a mesma coisa fazendo A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais A3 ao quadrado. E mais tarde vocês vão ver que até se pode fazer isto com um número qualquer de coordenadas, não importa o número de coordenadas. Então, nós também podemos fazer isto para um certo vetor concreto. Vamos, por exemplo, fazer aqui para o vetor 2,5. Vamos pegar aqui no vetor 2,5, no vetor B que é o vetor de coordenadas 2,5 e vamos calcular a norma dele. A norma de B vai ser quanto? Vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E quanto é que isto vai dar? Reparem, 5 ao quadrado vai dar 25, 2 ao quadrado vai dar 4, 25 mais 4 dá 29. Raiz de 29. Este é o valor do comprimento deste vetor, raiz de 29. E reparem, nós até podemos pensar que isto geometricamente, pelo menos no plano, é fácil ver que isto vem do teorema de Pitágoras. Nós podemos representar este vetor aqui no plano, reparem, vou representá-lo aqui, vou considerar aqui 2 unidades e aqui 1, 2, 3, 4, 5. Reparem, o vetor B que eu vou representar aqui na cor dele, o vetor B vai ser representado aqui por esta seta que vai da origem para este ponto. Nós podemos também pensar que quando fomos deste ponto para este ponto, nós andamos aqui 2 unidades para a direita e depois andamos 5 unidades para cima. E daí nós ficamos com um triângulo retângulo, retângulo aqui neste ângulo aqui. E nós já sabemos pelo teorema de Pitágoras que o comprimento da hipotenusa, o comprimento deste vetor, vai ser dado por raiz de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E isto vai ser exatamente o valor que foi usado para calcular o comprimento deste vetor aqui nesta fórmula ou aqui nesta fórmula. Mas o que nós queremos fazer agora é relacionar o comprimento ou norma de um vetor com o produto escalar. E para isso nós vamos fazer algo curioso. Vamos calcular o produto escalar de A por ele próprio. Reparem, o produto escalar de A por A vai ser o produto do vetor de coordenadas A1 A2 pelo vetor de coordenadas A1 A2 pelo mesmo vetor. Então isto vai dar quanto? Isto vai dar A1 vezes A1 ou seja A1 ao quadrado mais A2 vezes A2 ou seja A2 ao quadrado. E reparem que o que apareceu aqui foi exatamente o que está aqui debaixo desta raiz. Então nós podemos dizer que a norma de A ou seja o comprimento de A vai ser igual à raiz quadrada de A produto escalar com A. E esta fórmula é uma fórmula bastante curiosa. E reparem que também podemos colocar aqui um quadrado de ambos os lados desta igualdade e obtemos algo equivalente. Reparem, podemos dizer também que A a norma de A ao quadrado vai ser igual ao produto escalar de A por A. E esta aqui é uma fórmula, estas duas são fórmulas muito interessantes que nos permitem passar na norma de um vetor para o produto escalar desse vetor. E vão seguramente poder utilizar isto mais tarde como uma propriedade de cálculo ou então também para fazer demonstrações em alguma parte de demonstrações matemáticas. Espero que tenham gostado deste vídeo.